A sentença de condenação do Lula, no caso do apartamento de Guarujá, é um escândalo. Eu não acho que a Operação Lava Jato seja político-partidária, nem um pouco. Mas eu acho que ela é uma operação política. Eu acho que a palavra golpe é uma palavra muito elevada do que aconteceu. Eu uso a expressão parlamentar. Por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem, eu vou ter sim! Fora Dilma, fora Lula, fora o PT! Pela sua mãezinha, pela sua mulher, pelos seus filhinhos, pelo não sei o quê. Por Deus, ninguém votou pelo bem. Poucos votaram pelo bem do Brasil. Pela sua mãezinha, pela sua mulher, pelos seus filhinhos, pelo não sei o quê. Pela sua mãezinha, pela sua mulher, pelos seus filhinhos, pelo não sei o quê.